e olha aí pessoal aqui é o açudinho do reparo que coisa boa quando chove muito olha como é aí macho eu não sei se ele tá sangrando é surpresa não tô sabendo de nada tô chegando agora aí eu quero ver se ele tá sangrando mesmo porque pelo jeito tá cheio 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 eu vou passar aqui por cima da parede o sangrador é lá do outro lado é pequeno mas tá aí tá completo agora tem uma coisa é fundo viu eu acho que aqui cobre um poste de 6 metros a fundura dele é muita água é muita água rapaz a parede tá boa se tiver sangrando pronto essa sobra aqui não tem perigo a parede tá boa tá bem firmezinha tá muito em cima aqui você vê muito em cima mesmo eita que fartura meu deus coisa boa que deus abençoe que rapaz aqui no ceará nós lhe arranpei aqui para mais de 10 anos e esse ano só dentro de 20 dias não tá tá com 20 dias ainda não tá aí esse aguacido todinho vamos ver que ele pode estar na boca da sangria e não tá sangrando é muito parecido viu vamos ver qual vai ser a surpresa se negativo positiva mas rapaz tem uma coisa não tá sangrando não mas tá na boca porque tá aqui a água e tá aí e tá aí e aqui não tá faltando o que tá para passar esse lumbinho aqui talvez na falta ainda uns uns 5 centímetros toda certeza e pois é pessoal e aí